Hoje, dia 13 de setembro de 2024, depois de muita luta, depois de correr muito atrás, a gente vem comunicar à população que hoje nós temos um hospital municipal dentro do nosso município. E com muita satisfação também a gente já inicia o nosso centro cirúrgico com cirurgias de catarata, onde estaremos atendendo a nossa demanda que estava reprimida na Secretaria de Saúde. Então, hoje a população pode procurar a nossa unidade que nós temos um centro cirúrgico, temos um hospital para melhor atender a todos que precisam. E quais tipos de cirurgia o centro poderá atender? Hoje serão cirurgias oftalmológicas. Uma empresa está vindo aqui com toda a estrutura para estar realizando os procedimentos necessários. E nós estamos fazendo um contrato para termos aqui as cirurgias gerais, que são cirurgias de vesícula, cirurgias de hérnia, hemorróida, cirurgias de tecido mole, entre outras. Então, isso vai diminuir as viagens para outras cidades, para que sejam realizados esses procedimentos. E como o senhor se sente nesse momento tão especial aqui para o nosso município em fazer parte? A gente fica muito alegre, né? Muito alegre porque desde o dia que eu assumi a Secretaria de Saúde, a gente vem buscando que esse momento chegue e, graças a Deus, Deus permitiu que ele chegasse. E foi na data de hoje. Ontem conseguimos o Alvará de funcionamento. A equipe técnica do estado está no nosso município, ainda estão aqui hoje. E ontem à tarde eles entregaram para nós a documentação que a gente tanto sonhava e esperava para dar início a esse momento e que daqui para frente a tendência é crescer e que a gente consiga trazer mais cirurgias. Então, com certeza, o sentimento é de trabalho concluído. Um dos, né? A saúde não para. Nada é previsível dentro da saúde. Então, a busca da gestão é sempre atender de melhor forma, buscar o que for melhor sempre para o nosso usuário. E eu quero aqui deixar um agradecimento para todos aqueles que acreditaram na gente, para toda a nossa equipe. Eu não vou citar nomes porque eu posso esquecer de alguém, mas todos têm um papel importante ali na Secretaria de Saúde para que esse momento pudesse acontecer, né? Foi muito difícil, mas estamos aqui muito felizes agora, né? Hoje é um dia só agradecer a Deus, né? Que isso aqui foi, que nem falamos, uma promessa de campanha. Lá em 2017, né? 2016, que assumi em 2017. Então, não foi por acaso. Eu vim aqui, tinha uma equipe médica, perguntei se nós tínhamos condição de tocar um hospital na nossa cidade, para as pequenas cirurgias. E a resposta foi sim. E a partir daí, eu fui para a luta, juntamente com os secretários, né? Pessoal da saúde, buscando como pôr isso aqui para funcionar. E para você ver o tanto que tem a burocracia tão grande, são detalhes. Passamos também, por ter duas gestões, um período mais difícil da vida de todo mundo, que foi a pandemia, paralisou tudo. E nós ainda retomamos, continuando atrás, porque eu sempre tive a convicção que nós temos condição, porque a estrutura nossa é muito boa. A vigilância esteve aqui ontem, né? Com o senhor Vladimir. E ele disse para mim mesmo, olha, prefeito, é uma das melhores estruturas do Mato Grosso. O senhor tem um dos melhores centros cirúrgicos hoje do Estado. Porque é tudo coisa de primeira. E o senhor pode ficar tranquilo, já deu o alvará para a gente começar os trabalhos. Nós estamos iniciando. Isso não é o Claudinei ou quem é que passou. Isso aqui é todos. Então, eu estive lá atrás, era a minha vice-prefeita, era a própria Adelaide, né? Veio a falecer. Era um outro grupo político, onde nós começamos tudo. Depois veio o nosso grupo político aqui, juntamente com a Angelita, a nossa vice e toda a equipe. E aqui eu quero agradecer pelo empenho do Domingos. Passaram aqui secretário, mas o Domingos se empenhou muito para que isso acontecesse. Então, eu tenho orgulho de ter um secretário assim, juntamente com a sua equipe. Porque o Domingos também não é sozinho. A parte burocrática é grande. E eu sempre falando, conversando, Domingos, nós precisamos fazer o nosso centro cirúrgico. Nós temos que começar a fazer as pequenas cirurgias aqui. E isso aconteceu. Hoje estamos aí, né? No dia 13 de setembro, já abrindo o centro cirúrgico, agradecer o pastor Mauro Ney, naturalmente vai estar aqui o padre Marcelo também, para estar sempre abençoando. Porque aqui é lugar de vida, de salvar a vida. Abençoar toda a nossa equipe médica, desde o pessoal da limpeza, que aqui trabalham no nosso hospital, que agora não é mais pronto atendimento. Vai atender, mas também é um hospital, já fazendo a cirurgia. Então, hoje, para mim, agradeço a minha esposa Gisele, que viu que a luta não foi fácil, para chegar o que chegou. Então, a toda a minha família, a todos os meus secretários, a todos os funcionários de toda a secretaria, que foi um trabalho de todos. Então, em nome de Jesus, eu só tenho que agradecer. E essas pessoas que vão fazer cirurgia, que Deus abençoe, que saia daqui, vendo a vida melhor, que às vezes está com problema de visão, que saia daqui bem. Então, hoje, é realização total, que era meu sonho, uma promessa que eu tinha com a população alto-garcês. Estamos cumprindo, e só agora é usufruir de tudo isso aqui para o bem das pessoas. Foi ótimo, porque antigamente tinha que ir ou em Rondonópolis, ou em Cuiabá. Agora não. É um prejilégio para nós aqui em alto-garcês. Muito bom mesmo. Todo mundo está muito satisfeito por ser aqui as operações, que não precisa de sair para fora. Para nós é uma maravilha, muito bom para nós. Não precisando sair daqui, já é bom.